Aquela subidinha, por favor, aquela subidinha, por favor. O sábado foi de festa no estúdio da Record TV Goiás, afinal era dia de balanço geral nos bairros e aniversário de Goiânia. Ainda por conta da pandemia, a edição de número 115 aconteceu sem a presença do público, mas foi transmitida ao vivo pra todo o estado. Parabéns Goiânia, né? Uma cidade que acolhe todo mundo, de todos os cantos, nacionalidades, né? É uma cidade muito bacana, muito acolhedora também. E não poderia faltar muita música boa com João Bosco e Gabriel. Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. E os nossos parceiros mais uma vez chegaram juntos. Teve sorteio de prêmios incríveis da Irmão Soares, Uni Araguaia, Bem Me Quer e Tatico. Pra se inscrever e concorrer a um super presente, era só acessar o site da Record TV Goiás e preencher o cupom. Tudo de graça. Na hora do sorteio, coração a mil. Quem será que levou, hein? O presentão da construção da Irmão Soares foi para Pedro Henrique da Costa. O sortudo vai poder escolher como vai mexer na casa. E vai poder dividir até o serviço de execução da obra em 12 vezes. O ganhador é que define o material que ele vai levar, né? Irmão Soares já faz isso para o ganhador, né? E se precisar de instalar também, a gente tem lá o Instale Já, né? A gente divide a instalação em até 12 vezes nos cartões pra todos os clientes. O segundo sorteio do dia foi um curso superior completo à distância da Uni Araguaia. Essa chance incrível de se preparar para o mercado de trabalho foi para o Frank Lann e Alves Lemos de Lima. O ensino superior da Uni Araguaia hoje conta com mais de 50 cursos, divididos em cursos de graduação e cursos de pós-graduação. E que tal levar pra casa o enxoval dos sonhos da loja Bem Me Quer? Quem se inscreveu certamente ficou em casa com os dedos cruzados. Mas este super prêmio foi para o Gustavo Lopes Cavalcante Sá. O ganhador ou a ganhadora vai até a loja e pode escolher aquilo que ela estiver precisando. Toalha de banho, toalha de mesa, cortina, tapete. Olha, nossa loja é completona. Você vai chegar lá e vai mudar o enxoval da sua casa inteira e às vezes vai até ajudar a mãe, ajudar o filho, como já aconteceu com alguns ganhadores aqui do Balanço Geral. E quem levou um ano inteirinho de compras grátis nos supermercados Tatico foi a Kelly Caroline Fernandes de Oliveira. Você que ainda não tem o cartão, né, Tatico Card, vá em qualquer uma das lojas, leve seus documentos, faça o cadastro e faça o cartão. Por quê? Você vai poder fazer suas compras pagando em cinco vezes. Então, assim, é uma vantagem muito bacana, principalmente nesses tempos agora de pandemia, né. A Tectron, mais uma vez, também esteve com a gente no Balanço Geral nos bairros. Olha só. Com 29 anos de mercado, o grupo Tectron mostra, mais uma vez, ser a escolha certa. Quando se fala em terceirização de serviços, limpeza, portaria, zeladoria com excelência em seus procedimentos, é com Tectron terceirização. Quando pensamos em proteção de nossa família e de nosso patrimônio, aliada à descrição e profissionalismo, é com Tectron segurança privada. Já a segurança eletrônica, câmeras, alarmes, biometria, com produtos de qualidade e mão de obra capacitada, é com Tectron eletrônica. E produtos de limpeza, de qualidade, preço justo e que se preocupa com o meio ambiente, é com Tectron indústria química. O grupo Tectron é um grupo completo, né, um grupo completo para atender todas as necessidades de sua residência ou de sua empresa. O site aparece na tela, né, grupotectron.com.br, ou então o telefone para você ligar agora, 3280-8188. E quem também participou do Balanço Geral nos bairros foi a AP Vida. O AP Vida parabeniza o goiano, o goianiense, e deseja para todos saúde para valer, saúde para a cidade preservar seus costumes e alegria do seu povo. Para mais informação sobre o AP Vida, entra aí, ó, apvida.com.br, ou então ligue 39-83-79-49. A FVO Alimentos também distribuiu prêmios, mas foi para quem participou da campanha nas redes sociais. Os participantes deveriam postar fotos com seu bichinho de estimação em algum monumento de Goiânia. As três fotos mais votadas foram do Tiago, da Kellen e da Carla. Cada um levou para casa uma cesta recheada de produtos da FVO Alimentos. Nós trouxemos a nossa linha Bong, nós trouxemos também alguns produtos da linha PET, o Imersi, alimentos úmidos, lata Cat Bom, Marcelo, tem lata Xanin. Trouxemos o Cat Bom granulado, um produto que a gente usa muito para gato, né, para a questão sanitária do gato, para gato isso é muito importante, né. E trouxemos também alguns produtos da linha PET para cães. Com a ajuda dos nossos parceiros fizemos a nossa parte e levamos mais uma vez a alegria àqueles que agora precisam ainda mais de nós. E logo, logo, tudo isso vai passar. Estaremos juntos diretamente de algum bairro da cidade. E fica ligado, porque no mês que vem tem mais balanço geral nos bairros e é claro que você não pode ficar de fora. Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz.